Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouvi de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E se eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinquedos são Porém, amigo, seu é coisa séria Pois é opção do coração O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Eu era a mãe oral para mim Esticar o tapete Com meu velho chapéu Eu mantinha ordem e fim Mas aí lá do céu Esse cara despegou no foguete Dizendo umas coisas estranhas Dizendo umas coisas estranhas demais para mim Vejam só Amigos meus Amigos meus Consumiram um piscar E eu tento que é melhor Pra me aprumar Eu era líder Tinha poder Mas isso acabou Então o céu Então o céu sobre mim Desmoronou Eram coisas estranhas demais para mim Estranhas Estranhas demais para mim E acho que é meu fim Alguém que pra você é igual Te vira as costas Você vai notar que no fim Só vai restar solidão As coisas parecem bem Mas você perde as apostas Pois Termina sozinho Num canto Largado no chão Estranhas Estranhas demais para mim Estranhas 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 demais para mim E acho que é meu fim E acho que é meu fim E acho que é meu fim Estranhas 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 Tudo que passou juntas, fala o coração Não entristeceu, o seu prato enxuguei Vou ficar feliz também que o seu amou No outubro fará, sua paz não iria ser eu Um dia só nos tuas, não iria ser eu Vou ficar sozinha, seu conforto era eu Eu sabia que era amor Muitos se passaram e eu não mudei Dizendo aos poucos me esqueceu Me deixou tão só Mais um dia acho eu O que ela vim vai sempre te amar Sou esquecida Não pensei em ter atenção Eu a minha garra ou sorrindo Foi como sempre fez O que ela me amava O que ela me amava E o mundo todo azul Tudo que passou juntas Diz o coração O seu amor O que ela vai ficar Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça de ouvir de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria Pois é opção do coração O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti